olá pessoal bem vindo a mais um vídeo no eletrobombos e motores é se você não for inscrito se inscreva no canal deixa aquele like para nos ajudar beleza vamos lá o assunto do vídeo de hoje é em relação à colocação dos grupos de bobina é interligado nessa emenda então aqui temos a ponta inicial e a ponta final é que temos uma série que temos outra série é que temos outra então aqui pessoal seria três emendas né que eu acabei evitando quando eu faço é interligado interligada né em série é para você fazer interligado você tem que obedecer um sentido é de colocação é supondo eu posso iniciar assim terminar aqui eu posso iniciar assim também terminar aqui não tem problema mas em relação pessoal é a ligação de um grupo para o outro é não pode ser de qualquer maneira é supondo eu vou fazer aqui nesse sentido é da esquerda para a direita até terminar aqui então coloquei o primeiro grupo a ponta iniciou aqui a final saiu aqui mas como já está interligada eu vou pular e isso é a ponta vou ligar nesse aqui então o que acontece vai sair outra ponta aqui é essa ponta aqui né pessoal eu já tenho que colocar pular mais uma também colocar aqui eu não posso ligar ela desse lado se na hora de colocar eu virar a bobina ela fica né essa entrada fica aqui e essa saída ela vem para cá então você não pode fazer isso então assim ó iniciou saiu a ponta aqui pulou uma ligou né seguiu achou outra ponta pulou uma ligou é seguiu achou a ponta pulou uma que já está ligada ligou e a ponta final saiu aqui então nesse mesmo modelo vamos fazer é com esses grupinhos aqui ó eu tenho mais quatro grupos são os grupos auxiliares então vamos lá então eu posso fazer desse mesmo modo iniciou do lado direito né vou colocando também é no lado direito deixa eu mostrar aqui como ficou tudo certinho então de uma já vai traçando para a outra tudo separadinho para não é da problema de você tá é se perdendo para a ponta sair desse lado tem que ver eu tenho que ficar assim ó se ficar desse modo a ponta vai sair do outro lado então eu não quero isso então eu vou virar assim ó vou virar ó eu virei a conta vai sair do lado direito essa ponta inicial e no final vai sair do lado esquerdo que é a final desse grupinho eu vou colocar esse primeiro na verdade essa primeira bobina do grupo né temos um grupo de duas bobinas vai dividir canal pessoal eu costumo aclamar o trabalho auxiliar pode dividir canal junto aqui ó eu vou aclamar para sobrar mais espaço né você tá colocando sem problema aqui ó beleza vou tirar novamente automaticamente quando você coloca uma ponta para sair do lado direito desse grupo que terminar é obrigação de terminar do lado esquerdo então não tem como você é se perder é bom você ter um alicate de bico pessoal para auxiliar né você tá retirando o isolante ó i o o e o Então eu já coloquei uma bobina do grupo, ponto do lado direito E a final que agora vai ter que ser do lado esquerdo Então eu não posso colocar assim, o lado direito Então eu tenho que virar o lado esquerdo Então se eu virei, não tem segredo Ela vai sair aqui Então ela veio, o fio está entrando e saindo aqui Vamos colocar desse modo Então a primeira regra pessoal, é de colocar a bobina É essa, se uma ponta está de um lado A outra ponta final do grupo tem que sair da outra Ponta inicial do grupo é o passe 4, saiu do lado direito É o passe 6 do lado esquerdo, ou vice-versa Eu vou adiantar, colocar logo, para não ficar muito longo o vídeo Colocar logo esse lado aqui Depois eu volto, mostrando como vai colocar a segunda Então eu já coloquei a primeira pessoal Iniciou a direita, saiu do lado esquerdo Beleza Agora o segundo grupo de bobinas Ele tem que ser colocado Como eu vou pular um aqui, iniciou, vou pular um Então a bobina menor, ela já tem que sair a ponta inicial aqui Desse lado Já é o contrário Que a primeira a gente colocou nesse Mas depois pessoal, a gente vai virar ela Ela tem que ser o início aqui Do lado esquerdo e o final do lado direito Já é ao contrário Porque você não pode estar ligando do outro lado Então tem a sequência Eu entrou assim Saiu, entrou aqui Aí vai girar assim E vai fazer assim Então sempre Os grupos vão fazer assim Entrou assim Sai Volta assim E volta assim Por aí vai Tamar Para ficar fácil de colocar Se a bobina menor Esse lado aqui Que é o lado inicial Não vai ser virado assim Ele vai entrar aqui logo Como eu falei Já pulei uma É a ponta inicial Já vou ligar aqui Já vou ligar aqui Eu sempre falo Para quem está iniciando É tentar colocar Aos pull Ainda mais Esses motores Que tem o canal Um pouco apertado Se você colocar Na verdade Tentar colocar tudo de vez Você acaba amassando o fio Aí fica mais Difícil de colocar Vou testar aqui pessoal Deixa eu tirar essas pontas Beleza Então iniciou Iniciou Veio Saiu Aqui Saiu aqui E já iniciou aqui Início Saiu Pulou uma Que foi o início Liguei aqui Então é obrigação Do último grupo Ele não sair aqui Tem que sair desse lado Então para isso Eu vou estar Virando A bobina Beleza Ele tem que sair Desse lado aqui Porque já iniciou Desse Desse modo Não tem erro Se você Se você usar Essa regra Que não pode sair Do mesmo lado O início E o fim Do grupo E Questão De interligar Sempre que sai Uma ponta Você pula A próxima E vai Ligar Na seguinte Mais ou menos De duas A três Vezes Você já consegue Colocar Totalmente A bobina Prontinha Aí Que vem Novamente Aquele negócio A gente vai Colocar Como fez A primeira A gente vai Virar O grupinho Menor Para o início De ele sair Do outro lado E a ponta Final sair Aqui O grupinho Menor Aqui Não pode Entrar Assim Ela já Saiu Aqui Desse lado Ele tem que Entrar Do outro lado Então Vou Virar Desse modo Tchau 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 aqui pessoal, saiu daqui e entrou aqui então a obrigação, o passe 6 ele terminar aqui desse lado eu não posso colocar assim porque vai terminar daqui do lado de lá então vou colocar desse modo aqui então isso aqui não tem muito segredo não depois que pegou a prática você pode estar copiando também o desenho de ligação e fazendo igual saiu desse lado saiu desse lado estou no segundo grupo pulou um, ligou aqui saiu desse lado agora o que eu vou fazer eu vou pular esse eu vou colocar o início aqui aquele grupinho então eu vou tornar a virar então é assim coloquei o primeiro o início do grupo menor do lado direito no segundo do lado esquerdo no terceiro do lado direito no segundo do lado esquerdo aí você termina de colocar todos os quatro se eu colocar desse modo fica errado está saindo do mesmo lado que entrou então tem que virar assim coloquei por baixo e a gente bom beleza já terminei de colocar eu vou estar batendo aqui para desamassar para moldar as bobinas eu já volto mostrando como ficou então vamos lá vamos lá Vamos lá. Bom pessoal, a gente vai batendo, moldando, né, pra melhorar aqui a aparência, pra fazer isso dos dois lados, mas deixa eu mostrar aqui como ficou, é que ficou bem parecido com, na verdade ficou parecido, né, como a gente fez o primeiro, saiu o segundo também. É, o bobina de trabalho é auxiliar. Na bobina de trabalho, iniciou nessa ponta, veio a ponta aqui, né, pulou um, ligou aqui. Aí agora você acompanhou, pulou essa aqui, ó, estou com dedo, ligou aqui. Acompanhou, pulou essa, que já estava ligado, e ligou aqui. E a ponta final saiu aqui. Beleza, deixa eu isolar essas duas pontas. Essas duas pontas, é a ponta do início e do fim da bobina auxiliar. Então, ó, iniciou aqui. Deixa eu procurar aqui, pessoal, que essa fica um pouquinho mais curto. Deixa eu procurar de onde foi interligado. Aí está aqui, ó, está aqui. Ó, então iniciou aqui, né, acompanhou, ela saiu aqui, pulou esse e ligou aqui, esse lado. Então, você acompanha novamente, está aqui, ó. Está aqui. Então, se já saiu aqui, tem que pular esse, né. E pular esse e liga do outro lado. Então, está ligado do outro lado. Ó, então vai virar, sair aqui, novamente, ó, a ponta. Essa ponta vai sair aqui. Deixa eu mostrar, ó. Deixa eu mostrar, ó. Ó, ela já saiu daqui, que ela já ligou aqui, ó. Que ela já pulou. Beleza, já pulou essa ponta, já ligou desse lado. Então, você vai seguir ela novamente e já vai ser o final. Então, início, final. Então, início aqui, final do auxiliar. Então, do mesmo modo que a gente fez o trabalho, a gente fez auxiliar. Essa aqui ficou mais curtinha, pessoal, do que esse, porque eu acabei fazendo uma droga a mais, né. Poderia ter feito com isso também. Aí, no final, é só você drogar e colocar. Então, nesse caso, eu deixei de fazer três emendas aqui no trabalho, né, três emendas e mais três na auxiliar. Ao total, seis emendas a menos. É, saindo apenas os quatro fios. No final, eu vou pegar, é, um do trabalho, que está, um do trabalho. Também um do auxiliar, que vai ser o comum. Depois, eu pego esse cabo, que é o fim do trabalho, que vai sair com, é, capacitou. E esse fim da auxiliar, linha, mais, capacitou. Ele é de um capacitor permanente. Então, é isso, pessoal. O objetivo do vídeo era mostrar, é, como você faz as bobinas em série, como coloca. Então, se você iniciou, é, o primeiro grupinho, que é o menor, que é o passo em quadro, do lado direito, é, a ponta vai girar, sai do lado esquerdo, né. E assim, vice-versa. Começo do lado esquerdo, ela vai girar, sai do lado direito. Então, se o grupo menor, inicia de um lado, o final, do outro lado. E na questão da ligação da série, aí você faz o sentido de ligação. Então, se iniciou de um lado, é a obrigação sair do outro. Então, você não pode ligar nesse. Tem que pular esse e ligar nesse. Ela vai voltar, você vai pegar de novo a ponta. Como você está fazendo nesse sentido, né, você vai pular esse. Já saiu daqui e ligar nesse. Então, assim, pula um, liga no próximo. Só lembrando, pessoal, e esse tipo de ligação, assim, que sai as quatro pontas, ligada, auxiliar e trabalha tudo em série, não funciona em todos os motores. Esses motores de dois, três CV, que tem duas tensões, esse aqui é apenas uma tensão, e o motor já foi rebobinado somente com a tensão. Mas o que sai duas tensões não pode fazer o trabalho desse modo. O trabalho tem que sair quatro pontas, né. Então, você pode ligar uma série com a outra. Então, você pode ligar uma série com a outra, sai cabo um e dois. Interliga uma série com a outra, sai cabo três e quatro. De uma ponta na outra. Então, assim, você pode fazer duas bobinas interligadas, e aqui desse lado duas interligadas. Mas não pode fazer as quatro juntas. Já auxiliar, você pode fazer todas interligadas. Então, varia de um motor. Mas esses motores de tanquinho, eles costumam vir assim, ó. Somente uma tensão. Então, você pode fazer tudo em série. Beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí